O título brasileiro não quer ir lá pra General Severiano O título brasileiro pegou fome e falou assim Eu não vou lá pra General Severiano Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou mesmo É meus amigos, o fogão virou fogo O fogo virou foguinho E o foguinho virou farrisca O Botafogo perdeu mais uma Ontem para o Vasquinho da Gama Que agora fez a zona de rebaixamento ficar igual uma luta mesmo O negócio tem quatro times com 37 pontos Sendo que um desses abre a zona de rebaixamento Os outros três, porque teve desempate Estão fora, mas o trem principal é o Botafogo O trem tá feio e com um buraco ainda no meio A situação no Botafogo tá tão feia que Cali de boca Mas se o Flamengo não conseguir Cali de boca Não conseguir vencer o Cali de boca O Palmeiras nessa quarta-feira Pela primeira vez o Botafogo vai dormir Fora da liderança Pássimas e os senhores O time que chegou a abrir 15 pontos de vantagem Meu Deus O novo Arsenal brasileiro E tudo começou naquela vitória do Flamengo Eu te provo que tudo começou naquela vitória do Flamengo Primeiro O Botafogo não havia perdido pra ninguém Ainda não havia perdido lá no tapetinho Vai enfrentar o Flamengo Botafogo é o favorito Botafogo vai atropelar Botafogo vai passar o carro O Flamengo vindo de três derrotas Isso aí Cenário perfeito Esqueceram de avisar pro Bruno Henrique Que destruiu o jogo E detalhe Naquele jogo O Bruno Lange Pediu demissão Me manda embora então Você acha que a culpa é minha? Ontem no jogo contra o Vasco Jogo rolando Pau a pau Tum, 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 tum Pá Intervalo do jogo Repórter joga o microfone no Tieti O Tieti é o meio de falar Realmente o jogo tá difícil aqui em São Januário É complicado A torcida do Vasco E fica a arbitragem Só que o outro Vamos pro vestiário O treinador vai falar O Lúcio Flávio vai falar Como a gente vai botar pro segundo tempo Armado assim Armado assado Pra gente conseguir reverter Não Ele lembrou do Flamengo Mano Olha só que loucura O intervalo do jogo O jogo rolando O cara pode falar de N coisas Ele foi lembrado do Flamengo Aí ele falou assim No jogo contra o Flamengo Teve uma falta também Que o hábito não deu E daí a bola continuou Girou e saiu o gol Hã? O Flamengo entrou na mente Do Botafogo Por isso que eu falo Ele perdeu o título lá atrás Tão tucado Tá tucado O que que é tucado? É que nem o galo Como tava explorado no outro O outro tá ali em pé Mas ele tá assim Tucado Ele tenta Mas ele tá tucado Tipo o cara Quando toma uns na luta Ele toma uma Aí ele continua em pé Mas você vê que ele tá meio grog Então o Botafogo tá tucado Quem fez a tucada no Botafogo? O Mengão Queridão Gostosão Malvadão Deliciosão O nosso amor Tão deixando sonhar, hein? Tão deixando sonhar E eu vou trazer pra você aqui Que realmente estão deixando sonhar E a gente tem que sonhar A gente tem que sonhar Estão deixando sonhar Estão deixando sonhar Já diziam a Norte da Rússia Estão deixando sonhar Olha só pra você ver Em 2009 Na 32ª rodada O líder era o Palmeiras O Palmeiras tinha 57 pontos O Flamengo era o 6º Com 51 6 pontos de diferença Este ano, 2023 O vice-líder era o Palmeiras Mas com a mesma pontuação no Botafogo 59 Na 32ª rodada também O Flamengo é o 6º Com 53 A 6 pontos do Palmeiras É coincidência Futuro Enigma Ou nenhuma das opções A verdade é que estão deixando sonhar E quando eu vou pra tabela Aí eu fico mais empolgado Vamos Flamengo Vamos ser campeões Vamos Flamengo Aí eu fico maluco Olha só Não gente Olha só pra você ver A tabela do Flamengo O Flamengo resta Os jogos do Flamengo Tirando o Fortaleza A gente quer fora Tirando o Brangantinho Aliás Coloca no Brangantinho também São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos Restam 7 jogos Começa amanhã Flamengo e Palmeiras No Maracanã Em casa Fluminense e Flamengo No Maracanã Em casa E o Fluminense ainda vindo Tipo assim Ah, que nada Estamos classificados Pra Libertadores Quer saber de Flamengo O que? Já estamos em Libertadores No ano que vem Os caras devem estar até mais gordos Porque quando eles Devem estar comemorando Até agora Estamos em um Danone Comendo uma carninha Tem uns que até fazerem Estavam até machucados Machucou Machucou comendo carne Porque acontece Essas coisas A gente lembra no passado Quando o Flamengo Errou também a Libertadores Foi troletada Em cima de troletada É à toa Que o Dorival Foi mandado embora ali Mas enfim Flamengo enfrenta o Palmeiras Em casa O Fluminense Clássico em casa O Bragantino Em casa O América Mineiro Seria em Belo Horizonte Lá no estado de independência Só que o América Mineiro Vendeu esse jogo Lá pra cidade de Uberlândia Pra quem não sabe Uberlândia é um reduto De flamenguista A cidade toda É o Bruneiro Lá onde mora o Alexandre Pires Que é flamenguista Lá no Parque do Sabiá Cabe 50 mil pessoas O América Mineiro Vendeu pro 1 milhão E da fora Ainda metade Da bilheteria Ou seja Vai ser uma festa Rubro Negra Flamengo em casa também Aí o Flamengo Enfrenta O Atlético Mineiro Em casa O Cuiabá em casa E o São Paulo fora Então dos 7 jogos O Flamengo tem 6 em casa Porque eu vou colocar também O jogo 1 Contra o América Mineiro O Parque do Sabiá Sendo de casa Então olha só O Flamengo tem 6 jogos Em casa E um cara Eu acho que o Flamengo Vai ser esses 6 jogos Em casa aqui E a gente entrega a taça Ele vai chegar Contra o São Paulo Lá e vão praticamente campeão Vai chegar praticamente campeão Contra o São Paulo Lá e vão praticamente campeão Então assim Se já não chegar campeão Então eu vejo Se estão deixando sonhar Estão deixando sonhar Já diziam a notícia Estão deixando sonhar Então eu volto Aquela situação A gente sonhou Parou de sonhar Travou o sonho Diz que não daria mais Aí voltou a dizer que daria Depois não dava mais Depois caiu Estava tão boa assim Ó Mas eu tenho vídeo meu Gravado aqui Que o Botafogo Não ficaria nem entre os 4 Eu tenho vídeo gravado aqui Que o Botafogo Não ficaria nem no G4 Eu vou procurar esses vídeos Que eu depois Eu vou ver Que negócio Não é o Botafogo Se vacilar Do jeito que tá A decadência Vai lutar pelo G6 Porque o geral Tá encostando O geral Tá encostando O geral Tá encostando Agora uma coisa Eu digo O Flamengo Vence o Flamengo Essa manhã Vamos pra 56 Com o jogo atrasado 59 O Botafogo Depois vai enfrentar O Bragantinho Fora de casa É troletado Mano O negócio tá Estão deixando sonhar Deixando sonhar Um beijo Geração Fica com Deus Pega um show Mas Deus Deus é mais Tamo junto